As Betis, eu falo assim, é um pedaço dessa preocupação, um pedaço importante, porque a gente está falando de jogo de azar e a gente está falando que as crianças elas estão expostas a isso num ambiente digital, mas também no ambiente da TV. Às vezes durante a transmissão de um jogo de futebol, que até pouco tempo a gente achava que era sem mais problemas, a criança vê um jogo de futebol, hoje ela está sendo lá meio que massificada com propaganda de jogos de azar e outras coisas também. Eu acho que a gente que nos preocupa, como por exemplo, sites com questões que não dizem respeito à infância. Então acho que esse é um aspecto importante. O Conanda tem o que dizer, o Ministério dos Direitos Humanos tem o que dizer nesse debate das Betis e da regulação desse ambiente digital. no que diz respeito à proteção das infâncias, mas também no que diz respeito à proteção dos idosos e das pessoas com deficiência. Eu falo que a gente trabalha em várias áreas.